No último capítulo de Nanatsu Notazai, nós vimos que as memórias do Mahel finalmente haviam voltado. Mas o que será que essas memórias irão afetar em Wildershell e companhia? Fica comigo que eu vou falar tudo pra vocês sobre o capítulo 292. Então, bora lá! E aí, aqui é o LB e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 292 de Nanatsu Notazai. Eu gostei bastante da capa que o Nakaba colocou neste capítulo pelo fato de focar tanto o Wildershell quanto o Mahel. E tem uma frase bem significativa que diz que eles eram amigos e que as lembranças que eles tiveram acabam voltando e que aquilo, o tempo que havia passado, não volta mais. O capítulo começa com o Kuzaki tentando sair ali da magia da Merlin e, cara, ele está completamente dominado pela maga. Tudo estava indo de acordo com os planos da Merlin. Ela tinha o Kuzaki na palma da sua mão, prendendo ele mesmo na sua própria magia, a ressonante. Só que ela não esperava que as memórias do Mahel fossem voltar naquele mesmo instante e conseguir libertar o Kuzaki desse feitiço. Merlin pede para o que Scanner volte o mais rápido possível para Rita. E assim ele faz. Ele começa a correr loucamente. Ele passa pelo Wildershell que está totalmente se contorcendo, que ele não está acreditando aquilo que as suas memórias estão entregando para ele. De que Starroza, na verdade, é o Mahel. Que o Starroza não havia matado seu querido irmão, mas sim de que Mahel estava vivo. E que ele tinha passado todo esse tempo junto com o clã dos demônios. O Scanner volta para tentar socorrer para saber aquilo que Merlin estava passando. E ele já está usando o Sunshine, que ali já deixa bem claro que é um tesouro sagrado ali do Scanner. Que acumula ali a energia do Sunshine e ali ele pode voltar a utilizar essa tal forma. Merlin está inconformada com a virada que isso acabou trazendo para os demônios. Por um simples detalhe, eles acabaram perdendo a oportunidade de os derrotar. E assim, tanto Chandler quanto Kuzaki e Zeldra já estavam recuperados. Pronto para um tipo de um segundo round. Os dois ainda estão afetados por todo esse tipo de coisa que está acontecendo. Will do Shell está completamente inutilizado e Merlin não acredita no que está acontecendo. Eles realmente estão ali prontos para o abate porque os demônios voltaram a estar com força total. Então Merlin começa a revelar o que está acontecendo. Ela começa dizendo que o seu mestre, o Gauter, havia utilizado uma magia proibida. Que até mesmo havia afetado o Rei Demônio. Isso tudo faz com que todos ali acabem sendo afetados por aquilo, querendo ou não. Merlin então fala que quanto mais próximo de Mael, quanto mais próximo de Estarrosa as pessoas eram, mais aquilo iria afetar eles. Mas o que não passa na cabeça da maga é porque que só Will do Shell estava sendo tão impactado por aquelas enxurradas de memórias que estavam voltando à tona. Merlin então fala que Estarrosa na verdade era Mael. E ela quer saber porque o Zeldres não foi afetado. E o irmão do Meliodas acaba dizendo aquilo que muita gente já sentia pelo simples fato dos flashbacks colocados ali na cabeça do Mael, na cabeça do Estarrosa, quando ainda se achava que ele era irmão do Meliodas. Que ninguém suportava o Estarrosa. Ninguém gostava dele no clã dos demônios. Os Zaki e Xander estão ali tentando se recuperar das pancadas sofridas no último capítulo e eles acabam dizendo que agora seria a hora deles estarem enfrentando todos ali. Zeldres então fala que não, que ele que vai tomar a dianteira. Então eles acabam recusando a ordem ali vinda do filho do líder do clã dos demônios. Falando que não, que os sete pecados capitais ainda iriam aparecer ali. Os restantes, os outros quatro ainda iriam aparecer por ali e que era inevitável que ele tinha que ficar ali para enfrentar eles. E que agora eles estariam mostrando a sua verdadeira forma. Eles se cumprimentam, um clarão aparece e a questão que a Melia havia levantado nos últimos capítulos do porquê nem Xander e Kuzak haviam lutado tantas lutas assim na Grande Guerra Santa. É porque na verdade os dois são apenas um. E para mais vídeos de Nanato do Tazai, deixa seu like nesse vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Os dois começam a contar que na verdade eles eram apenas um. E que no passado o Rei Demônio acabou colocando eles como responsável do purgatório. Eles acabaram vendo esse privilégio crescer na cabeça deles e quiseram dar um golpe ali no Rei Demônio que acabou os colocando em seus devidos lugares. E assim ele acabou dividindo esse tal demônio em duas partes, tanto transformando ele em Chandler e Kuzak. O Rei Demônio então passou uma importante missão para eles que era na verdade lidar e cuidar para que o próximo herdeiro ali do Rei Demônio fosse criado. Tanto para Meliodas quanto também para Zeldris. E a junção do poder dos dois fez com que o espaço negro criado para proteger Meliodas fosse destruído. Cara, simplesmente pelo poder mágico dos dois, toda essa magia que estava ali em volta do casulo do Meliodas desapareceu. Então a gente vê a verdadeira forma de Chandler e Kuzak. Ele na verdade é um cavaleiro com um elmo muito louco e que está ali em sua forma como se fosse um centauro. E Mary acaba dizendo para todos que a chance de vitória deles agora estava perdida. Vemos grandes explosões, vemos mudança de tempo, vemos árvores sendo arrancadas e a gente acaba enxergando Dianne, Elizabeth, King e também Hulk. Dianne pergunta para King se aquela sensação estava vindo de Camelot e o rapaz acaba respondendo para ela que sim, que é dali que toda essa sensação ruim que eles estão sentindo estava vindo e que eles precisam acelerar o passo porque alguma coisa muito grande está acontecendo ali no reino antigo de Arthur. Elizabeth então reforça as palavras do King dizendo que eles precisam apressar para chegar o mais rápido possível em Camelot. Elizabeth então fala que a coisa mais importante agora é eles conseguirem se reunir tanto com o Scanner quanto também com o Mary. E assim uma luz muito clara começa a brilhar dos olhos do Hulk e ele não consegue saber o que está acontecendo. Um clarão acontece, uma explosão surgindo da face do nosso querido porco e de repente uma silhueta que nós tanto conhecemos. Cara, estamos falando do retorno do pecado da ganância, estamos falando do retorno do Ban do purgatório. Hulk então começa a chorar pelo retorno do Ban e assim o King fala para ele que não foi à toa que sua irmã havia escolhido ele, que ele sabia desde sempre que ele iria retornar de lá. E assim a gente vê a cara do Ban dizendo que ele havia voltado e o capítulo se encerra com ele indo de encontro ao capitão e também a Elaine. E para mais vídeos de anime e mangá não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. Foi muito interessante observar essa fusão tanto do Chandler quanto do Kuzaki. Cara, vocês que estão acompanhando esse mangá, vocês realmente são incríveis. Nossa, eu vi tanta gente nos comentários, mas tanta gente falando dessa possibilidade do Chandler e do Kuzaki devido às minhas agendas eu não consegui trazer um vídeo especificamente sobre essa fusão aí sobre o que poderia acontecer com o Chandler e o Kuzaki, mas cara, realmente não tinha outra. A Mary já havia dito que eles haviam lutado quase nada na Grande Guerra Santa e de repente ele mostra a sua verdadeira forma. Alguma coisa teria acontecido para que tanta coisa pudesse estar oculta. Não poderia ter um momento melhor para eles mostrarem a sua verdadeira forma do que na hora da revelação de Kista Rosa, na verdade, era Mael. E no final do capítulo a gente vê qual era essa grande esperança. Ainda não é a ressurreição de Arthur, mas o Ban ainda dá aquela guinada muito cabulosa na história e aquele gás que a turma estava precisando. Agora nós temos quatro dos sete pecados capitais reunidos contra aquele demônio primordial que supostamente eles podem enfrentar. Será? Será? Eu estou fazendo essa pergunta. Será que esse treinamento que o Ban teve no purgatório vai ser suficiente para ele mitar finalmente na história? Porque a gente já teve várias mitadas do Scanner, Meliodas, do King, a gente já teve mitadas do Galter. Cara, mas a gente ainda não teve nada relacionado do Ban. Será que todo esse tempo que ele passou no purgatório vai ser suficiente para ele conseguir bater de frente com essa pessoa, com esses seres criados ali, tanto pelo Chandra quanto pelo Kuzak, para dar esse tal demônio primordial? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários se a gente vai ver uma grande luta referente ao Ban e a esse demônio primordial. O que nos resta agora é esperar o lançamento do capítulo 293 que deve sair entre segunda e terça-feira. E não se esqueça que na quinta-feira rola aqui no canal os vídeos de previsões do capítulo de Nanatsu Notazai que propostamente agora nessa semana vai ser o 293. Então não deixem de comentar nesse vídeo para você ter chances de participar do vídeo de previsões. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que agora vai acontecer com o retorno do Ban para esse confronto que eles estão caminhando diretamente para o antigo reino de Arthur. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja canega de filosofal. E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Nanatsu Notazai. Temos de Nanatsu Notazai e também temos de outros animes. Mas exclusivamente hoje estou trazendo um produto, uma caneca com 20% de desconto. A caneca que eu trago hoje, apenas hoje, para você exclusivamente que está assistindo esse vídeo no dia da sua estreia é da cena clássica em que a gente vê o King perfurando o Ban com o seu tesouro sagrado ali naquela cena lá do começo do anime, aonde a gente não estava acostumado com a ideia de que o Ban na verdade era imortal. Essa caneca custa R$29,90 e hoje, especialmente para você que está vendo esse vídeo, ela estará saindo por R$24,90. Chama o seu amigo para comprar junto com você, porque assim você acaba pagando um frete mais barato. Você divide em um frete e vocês podem levar essa caneca incrível para casa. Vai lá na nossa loja, compre uma caneca e assim você ajuda esse canal a permanecer no ar. Me siga lá no Twitter para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo o mundo de anime e mangá. Lá eu também converso sobre séries e filmes, sobre outras coisas relacionadas ao mundo também de anime e mangá, como outros animes que não dá tempo de estar trazendo aqui no canal, coisas que eu gostaria de estar fazendo. Mas lá no meu Twitter você pode me chamar, que a gente pode discutir e conversar bastante. Então vai lá, LP Geek Brasil e me segue. Baixe o app do Geek Brasil também para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo a cultura pop. São os maiores sites, nerds e geeks em um só lugar, diretamente na palma da sua mão. Então vai na Play Store, baixa o app, porque eu tenho certeza, certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo pessoal! Não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente atingir 3 mil inscritos até o final do ano e valeu! E até a próxima!